MÚSICA Os mártires deramaram o seu sangue por Cristo. Por Cristo acasaram a eterna recompensa, a eterna recompensa. Acasaram a eterna recompensa, a eterna recompensa. MÚSICA Os mártires deramaram o seu sangue por Cristo. MÚSICA Acasaram a eterna recompensa, a eterna recompensa. MÚSICA 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 Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos amais, uniu amados. Glória a Deus pelos séculos, dos séculos. Glória a Deus pelos séculos, dos séculos. Glória a Deus pelos séculos. Senhor Deus, Rei dos céus. Deus, Pai, Todo-Poderoso. Nós vos louvamos. Nós vos bendicimos. Nós vos adoramos. Nós vos glorificamos. Nós vos damos graças, por vossa imensa glória. Glória a Deus pelos séculos, dos séculos. Glória a Deus pelos séculos. Glória a Deus pelos séculos. Glória a Deus pelos séculos. Senhor Jesus Cristo. Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tendo a piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, apoiai a nossa suplicação. Vós que estais, ó de noite, ó meu Pai, tendo a piedade de nós. Glória a Deus pelos séculos, dos séculos. Glória a Deus pelos séculos, dos séculos. Glória a Deus. Glória a Deus, Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que inflamastes São Lourenço no fogo da caridade e o fizestes resplandecer fiel no serviço glorioso do martírio, fazeis-nos amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, lembrai-vos disto, quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia abundantemente, também colherá abundantemente. Dê cada um segundo o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para vos acumular de todas as graças, de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário, vos fica ainda muito para toda a espécie de boas obras, como está escrito. Repartiu com largueza pelos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento, também vos dará a semente em abundância, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Feliz o homem que teme o Senhor e a amar dentemente os seus preceitos, a sua descendência será poderosa sobre a terra, será abençoada a geração dos justos. Feliz o homem que teme o Senhor e a amar dentemente os seus preceitos, a sua descendência que se compadece e empresta. Dito-os o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Dito-os o homem que se compadece e empresta e empresta. Dito-os o homem que se compadece e empresta. Ele não receia mais notícias, seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração inabalável nada teme e verá os adversários confundidos. Dito-os o homem que se compadece e empresta. Dito-os o homem que se compadece e empresta. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com dignidade. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o São João. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Em verdade, em verdade vos digo. Se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-iá. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Celebramos hoje a festa de São Lourenço, diácono e mártir. E as leituras destacavam dois aspectos que marcaram profundamente a vida deste santo. Por um lado, o amor a Deus. Por outro lado, o cuidado com os outros, nomeadamente os mais pobres. Em São Lourenço, temos o exemplo do que significa viver não voltados para nós próprios e para os nossos próprios interesses, mas voltados para Deus e, consequentemente, para os outros. E a palavra de Deus, agora proclamada, diz-nos, é isto. É uma vida voltada para Deus e para os outros que tem pleno sentido. No Evangelho, de facto, Jesus destaca a fecundidade de uma vida que se dá. De uma vida que se faz dom. Que se faz entrega. Escutávamos no Evangelho, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Isto é, o grão de trigo é na medida em que se entrega, em que entrega à sua vida, que se torna fecundo. De outra forma, desaparece, pura e simplesmente. Uma vida que se fecha em si mesma é estéreo. Não dá fruto. Eu sei que esta é uma linguagem muito estranha hoje em dia. Não estamos habituados a ouvir isto. Bem pelo contrário. Hoje a tendência é de olharmos para nós próprios. de nos centrarmos em nós próprios. Havia uma publicidade que dizia, se eu não me amar, quem me amará? Mas reparem, quando nós nos fechamos em nós, quando a nossa vida circula toda ela à volta de nós próprios e do nosso umbigo, é uma vida sem sentido. É uma vida estéreo, condenada, de facto, a não dar fruto. É que muitas vezes esquecemos que a nossa felicidade, a nossa realização pessoal, nunca está no isolamento. Nunca está em centrarmos exclusivamente em nós próprios. Nunca está em centrarmos unicamente e olharmos unicamente para os nossos próprios interesses. E é isto que tantas vezes esquecemos. É que a nossa vida ganha sentido, ganha sentido pleno. É que nos sentimos realizados e felizes na medida em que fazemos da nossa vida entrega, doação. Na medida em que estamos dispostos a sair de nós próprios para nos darmos a Deus e aos outros. E é isto que é forçoso aprendermos. O que subjaz às palavras de Jesus no Evangelho é a exortação a fazermos da nossa vida uma ofrenda a Deus e ao serviço dos outros como caminho de realização plena da nossa própria vida. Entregar-se a Deus não nos faz esquecer os outros. E muitas vezes este é o nosso engano. Pensamos, não posso dar muito a Deus porque eu tenho de ter como prioridade aqueles que me são caros, que me são queridos. Não há maior engano do que este. Porque o amor a Deus nunca é concorrente do amor aos outros. O amor a Deus nunca significa que amemos menos aqueles que estão ao nosso lado. Pelo contrário. Pelo contrário. É exatamente na medida em que procuramos manifestar o nosso amor a Deus que nos manifestamos também mais disponíveis para os outros, para as suas necessidades e para a importância de estarmos a seu lado. Por isso, o caminho do serviço aos outros, para nós cristãos, passa sempre também pelo amor a Deus. Entregar-nos a Deus não significa esquecermos os outros, mas comprometermos com os outros. Como bem demonstra o exemplo de São Lourenço. O mártir de São Lourenço que hoje celebramos foi o homem que, como diácono na comunidade cristã, tinha a especial preocupação do apoio aos mais pobres. Dá atenção aos mais necessitados da comunidade. Então foi o amor a Deus que o fez esquecer os outros. Pelo contrário. Pelo contrário. Foi precisamente o amor a Deus que o fez estar especialmente atento aos outros. Atento aos outros e às suas necessidades. Nomeadamente, àqueles que mais precisavam de ajuda. E por isso, a oração do início da nossa missa destacava o fogo da caridade que inflamava São Lourenço. Ora, a primeira leitura que escutámos desafiava-nos precisamente à generosidade uns para com os outros. À partilha com os outros, assegurando-nos que Deus ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria, quem dá com generosidade. Mais próximo de nós do que São Lourenço, o exemplo dos Santos Pastorinhos de Fátima é iluminador do modo como podemos viver estas atitudes de que a Palavra de Deus hoje nos fala. Na primeira aparição de Nossa Senhora em Maio, neste lugar, aqui na Cova da Iria, ela lança um desafio aos Santos Pastorinhos. Quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta dos Pastorinhos, clara e firme, sem hesitações nem reservas, vai transformar a sua vida de forma definitiva. Eles respondem, sim, queremos. À pergunta de Maria, à pergunta de Nossa Senhora, quereis oferecer-vos a Deus? A resposta dos Santos Pastorinhos é esta, sim, queremos. Eles tinham consciência de que se oferecer a Deus era exigente, implicava um esforço permanente de superar essa tendência de se fecharem em si próprios e nos seus interesses. E, porém, nós sabemos que Deus nunca deixa que faltem as forças àqueles que, sinceramente, aceitam fazer da sua vida uma oferta a Deus. E Nossa Senhora assegura aos Pastorinhos, e assegura-nos a nós, que a graça de Deus será sempre o nosso conforto. Por isso que encontramos no testemunho das breves vidas dos Santos Pastorinhos de Fátima, esta preocupação constante de viverem em contínua entrega a Deus, entrega de si mesmos a Deus e, consequentemente, de atenção aos outros, de preocupação por aqueles que estavam ao seu lado. E esta sua resposta exemplar ao convite de Nossa Senhora, que cada um de nós é desafiado a imitar. Que cada um de nós é desafiado a assumir. No fundo, hoje, a palavra de Deus, através do exemplo de São Lourenço e dos Santos Francisco e Jacinta, diz-nos A nossa vida só tem sentido na medida em que sairmos de nós, dos nossos interesses, e formos capazes de olhar para além disso, para os outros e para Deus. De fazermos da nossa vida uma oferta a Deus e aos outros. Caros peregrinos, a exemplo de São Lourenço que hoje celebramos, a exemplo dos Santos Francisco e Jacinta, disponhamos-nos também nós a fazer da nossa vida uma oferta a Deus e aos outros, certos de que só assim é que a nossa vida ganha sentido e ganha sentido pleno. Ainda não. 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 Irmãs e irmãos, na festa do diácono e mártir São Lourenço que glorificou a Cristo no seu sangue, invoquemos aquele que o fortaleceu com a sua graça, cantando com alegria. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Para que a Santa Igreja, iluminada pelo Espírito que brotou da Páscoa de Jesus Cristo, proclama bem-aventurança dos seus mártires, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Para que Jesus Cristo, o grande trigo lançado à terra, que morreu, foi sepultado e ressuscitou, dê muito fruto nos mártires do nosso tempo, ouve-nos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, 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 Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Guardai, Senhor, o vosso povo, que se alegra na festa do vosso mártir São Lourenço, que deu a vida por amor de Jesus Cristo. E ajudai-nos a ver nos pobres o Evangelho vivo e o tesouro da Santa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. RecebeiABeni Guramente, Senhor, os dons que vos apresentamos com alegria na festa de São Lourenço e fazei que se tornem para nós o sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Vós sois glorificado no louvor dos vossos santos E tudo o que veneramos no seu glorioso martírio É obra do vosso poder admirável A firmeza de vós procede o ardor da sua fé A firmeza da sua perseverança E o triunfo no seu combate Por nosso Senhor Jesus Cristo Por ele todas as criaturas no céu e na terra vos adoram Cantando um cântico novo E também nós, com todos os coros dos anjos Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamamos a vossa glória O céu e a terra 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo No fim da ceia Tomou o cálice De novo vos deu graças E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Conociamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vem-te, Senhor, a vossa morte Vem-te, Senhor, a vossa morte Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra E tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo José E todos os ministros sagrados Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos São Lourenço E todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Amém. 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 Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Por leiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tenha piedade de nós Tenha piedade de nós O leiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenha piedade de nós Tenha piedade de nós O leiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dói-nos a paz Dói-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, é nossa digna Que entreis a liberdade O leiro de Deus Que tira o pecado do mundo O leiro de Deus O o leiro de Deus Que tira o pecado do mundo Amém. 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 Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém. Amém-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e tudo aquilo que ama nasce de Deus e conhece-o. Amém. Se cumprir des 높 os meus mandamentos, permanecerais no meu amor. Se não guardas a minha palavra, chegarás a mim e eu ai puxo. Amém. Se Deus nos amou tanto, também nos devemos amar uns aos outros. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecerais no meu amor. Se não guardas a minha palavra, ficarás a mim e eu ai puxo. Amém. 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 sagrados na festividade de São Lourenço, fazei, Senhor, que por estes tantos mistérios sintamos aumentar em nós a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, aqui em Fátima Nossa Senhora escolheu três crianças como seus interruptores. E por isso as crianças tiveram sempre em Fátima um lugar muito especial. Também por isso terminamos sempre a Missa das Onze dos Sábados com a bênção das crianças. E eu por isso convidava todas as crianças presentes a aproximarem-se aqui do altar para a bênção. Aquelas que são mais pequenas e que não podem ainda vir por si próprias, peço a quem as acompanha que as possa trazer aqui diante do altar para invocarmos para elas as bênçãos do Senhor. Cantamos! Amém. 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 Campeões que Deus acendeu São Francisco e Santa Jacinta Pastorinhos que conduzis ao cordairo Nove canaias que Deus acendeu Nove canaias que Deus acendeu São Francisco e Santa Jacinta Pastorinhos que conduzis ao cordairo Nove canaias que Deus acendeu Nove canaias que Deus acendeu Nove canaias que Deus acendeu São Francisco e Santa Jacinta Pastorinhos que conduzis ao cordairo Muito bom dia! Vocês estão todos bem dispostos, não estão? Pela vossa cara parece-me isso. Ora, nós hoje celebramos um santo, São Lourenço Mas também celebramos dois pequenos santos Que eram crianças E que estão ali representados Estão a ver? Há ali uma figura com a mão assim E à frente dessa figura Estão duas crianças Sabem como é que elas se chamam? Nós estávamos a cantar Francisco e Jacinta Que nos conduzis ao cordairo O cordairo é aquele Por isso os nomes deles estão O Francisco Tem ali um cordeiro nas mãos E a Jacinta Tem flores nas mãos O Francisco e a Jacinta Foram muito amigos de Deus E muito amigos dos outros Tinham um coração bonito E é isso que nós vamos pedir Para cada um e cada uma de vocês Que Deus vos dê um coração bonito Como o deles Está bem? Então vamos rezar por isso Oremos Senhor Jesus Cristo Manifestaste o vosso grande amor Pelas crianças As abraçastes As abençoastes Impondo-lhes as mãos E nos ensinastes Que quem a recebe A vós recebe Dignai-vos Derramar a vossa bênção Sobre estas crianças Aqui presentes E por intercessão Dos santos Francisco E Jacinta A quem Maria Vossa Mãe Se manifestou neste lugar Guardai-as com a vossa Contínua proteção E livrai-as das enfermidades Do corpo e da alma Para que possam crescer Plenamente em idade e graça Como vós Se sintam amadas Aprendam a amar E comuniquem ao mundo A alegria Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Salve, salve, pastorinhos Nosso encanto e alegria Salve, salve, pastorinhos Salve, salve, pastorinhos Neste mundo controverso As famílias reunidas Com amor, salve, salve, pastorinhos Com amor, rezaio o terço Cantemos a medras, a almas, a voz Francisco e Jacinta Salve, salve, pastorinhos Salve, pastorinhos Salve, pastorinhos Caminhantes neste mundo Ajudai-nos cada dia A viver sempre seguros Sobre o canto de Maria Cantemos a medras A nuve, salve, salve, pastorinhos Salve, salve, pastorinhos Salve, salve, pastorinhos Salve, salve, pastorinhos Enquanto as crianças regressam ao seu lugar Eu faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco I will bless now the religious objects Je vais maintenant venir les objets religieux Ahora bendigo los objetos religiosos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e de piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Caros irmãos e irmãs Nós celebramos a Eucaristia Pedimos a ajuda do Senhor Para vivermos de acordo com aquilo que Ele nos pede Para vivermos esta vida como entrega a Deus e aos outros A exemplo de São Lourenço que hoje celebramos E a exemplo dos Santos Francisco e Jacinta Marto Desejo-vos a todos um santo dia Aos que estão de férias, votos de boas férias Invoque sobre vós A benção do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E dêem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus A Tresa da Moia A Tresa da Moia A Tresa da Moia A Tresa da Moia Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria A Tresa da Moia